as pessoas perguntam, poxa, mas o Eric ele fala o tempo inteiro, inclusive usa isso pra se blindar, sempre que você peca e claro, né, quem não peca ninguém que tá assistindo essa live nesse momento pode dizer que não peca, eu pego todos os dias quem assiste peca todos os dias, assim como você também peca, mas sempre que você comete algum erro, seja por revelação errada, seja por nudes que enviou pra alguém, seja por ah, tem aquele episódio que eu queria que você comentasse um pouco daqui a pouco, que é em relação àquele áudio que vazou seu você ensinando alguém a fazer uma profecia fazer uma revelação pra alguém sempre que surgem essas polêmicas no seu ministério você se esconde por trás da questão dos remédios, dos medicamentos vem sua mãe, vem seu pai, vem seus parentes e fala dessa questão dos medicamentos como é que você enxerga essa questão da sua doença que você toma remédio controlado taja preta, como isso mesmo fala você não acha que a doença poderia influenciar nessa questão das revelações? e você achar que é um profeta que é um revelador? olha, acho que a doença ela não vai influenciar eu errar a revelação porque se o senhor ele usou até uma mula né ele pode usar até um ali uma pessoa que está praticamente morrendo né então eu sim faço um tratamento eu sim tenho mas isso não justifica os erros que eu cometi cometi consciente entendeu? é muito pior eu chegar aqui e mentir pra muitas pessoas sabe? e dizer assim dessa forma assim não, vou colocar a culpa nos remédios e tal mas só que essa questão aí da do áudio das revelações isso foi uma isso foi uma isso foi assim uma brincadeira que eu tive com a minha mãe com a minha tia uma pessoa que eu confiei mais uma vez que eu fui e falei assim ó, vou te passar as informações disso e disso e tudo até mandei um áudio né pra vocês aí vocês até retiraram o vídeo do ar que foi que eu jamais cara teria coragem de passar é informações assim no caso era uma brincadeira entre família que estava no grupo de uma página e a página esplanou como se eu estivesse passando revelações entendeu? isso aí já foi provado já não injustiça mas a própria pessoa que mandou o vídeo deve estar vendo a live e ela sabe que foi pra prejudicar de fato essa semana você chegou a passar mal depois das imagens ou aquilo foi mentira fala a verdade sim, sim diante de Deus eu cheguei cheguei a passar mal sim a gente recebeu você pedindo pra você pedindo pra uma pessoa entrar em contato com a gente falar poxa liga pro fuxico fala com eles que eu passei mal fala que eu tô você passou mal mesmo ou você mentiu? passei passei diante de Jesus me deu uma crise de ansiedade coisa que não tinha não me dava tempo comecei a chorar comecei a querer desistir de tudo falei meu Deus do céu eu preciso falar com o fuxico eu não aguento mais uma indo pro fuxico porque toda vez que vai uma matéria pro fuxico eu gosto o direct fica cheio as pessoas ficam ligando então a gente fica perdendo aquele tipo de paz e eu não quero me acostumar a isso eu não quero ser um Eric de polêmica eu quero ser um Eric reconhecido pelos bons frutos do Espírito Santo eu não quero ser um Eric 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 O que é isso?